Todo mundo. Menos a Lulu. Menos a Lulu, Gox. Mata esse cara, pelo amor de Deus. Matou, matou, matou. Nós joga ainda, nós joga, 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 nós joga. Joga aí, joga aí então, joga aí então. Tô jogando muito, tô jogando muito. Mais um dá, 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 mais um dá. Se investiga! Não morre! Mano! Não muda nada de mexer! O tipo não tô matando essa porra, mano! Vai tomar no cu, GG, mano. A Lulu, velho. Fica toda fight. Eu não aguento mais, mano. E aí